Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje eu vim falar com vocês sobre alguns produtos que pra mim foram os que mais valeram a pena o investimento até hoje, tá? Nos meus 33 anos aí, desde que eu me lembro por gente e eu quero dividir isso com vocês porque eu tenho certeza que são produtos que vão fazer diferença na sua vida. Gente, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que foi difícil fazer essa lista, por quê? Ah, porque tem vários produtos que valeram a pena, não. Porque, na verdade, tem pouquíssimos produtos que realmente eu digo assim, não, isso aqui valeu cada centavo, tipo assim, posso recomprar isso aqui a vida inteira. Foram poucos, tá, os produtos que realmente eu vi que são milagrosos, né, por assim dizer. Eu não vou apresentar pra vocês a lista dos meus favoritos primeiro, tipo, ah, esse é o melhor de todos. Não, eu vou citar aleatoriamente. Eu anotei, tá, fiz aqui a minha listinha, meu guia, pra eu não me perder. O primeiro produto que eu quero falar pra vocês, esse assim, revolucionário, tanto na minha vida capilar, quanto na da minha mãe, e tanto na da minha cunhada, todo mundo que usa esse produto, que testa, fala pra mim que gosta, tá? E eu sou apaixonada pelo cheiro, pela textura, por tudo, pelo resultado, enfim. Primeiro produto é esse aqui, ó. Essa máscara aqui, rosa, da Alphaparf, tá? E por que que ela é minha preferida? Gente, porque ela deixa um resultado no cabelo que nenhuma outra máscara deixa, por incrível que pareça. Ela é a máscara que mais mantém meu cabelo com pouco frizz, né, porque zero é impossível, eu tô cheia de cabelo nascendo. Então, sempre tem uns cabelinhos ali dando oi, mas ela é a que mantém meu cabelo no menor nível, tá, de frizz, por mais tempo, como assim? Por, assim, um intervalo maior, digamos, entre uma aplicação dela e outra, essa máscara é a que mais controla meu frizz, é a que mais deixa meu cabelo hidratado, é a que mais deixa cheiroso, não pesa nada e não deixa oleoso. Todo mundo ama essa máscara, tá? Então, se você nunca testou, eu vou deixar aqui pra vocês aonde eu compro as minhas, né, porque essa daqui eu já tô no segundo pote e meu pote é de meio quilo. Então, tá aqui, ó, vai tá aqui lá na nossa parceira, a Boutique da Beleza, tá? E não é propaganda, gente. Não tô recebendo nada, dá pra falar pra vocês. Eu que comprei esse pote aqui e compro de novo, tá, quando acabar. Então, assim, não deixem de experimentar, tá? Entrem aqui, ó, e testem também, que vocês vão amar. Aí, antes que você fale, ah, eu vou voltar caro pra outro lugar, primeiro que não tá caro, e segundo que aí eu não garanto que é o original. Aqui eu garanto, então compra por aqui. Outro produto que, ele é sensacional, tá, só que eu só comprei uma vez na vida, que foi essa mascarinha aqui também, e essa daqui é da Schwarzkopf. E por que que eu comprei uma vez só? Pra começar, essa máscara aqui é de ácido hialurônico. E, gente, ela é muito hidratante, como é esperado, né, por ter ácido hialurônico. Só que ela é muito cara, tá vendo? Pouco produto, tudo bem que a gente usa pouco, né, pra conseguir um bom efeito, mas, depois que eu conheci aquela rosinha que eu mostrei primeiro, da Alphaparf, eu senti que, meio que, ela tá dentro da rosinha, sabe, como se fosse isso. Só que a rosa ainda me traz nutrição, coisa que é a, essa daqui, não, tá, ela só hidrata. Então, o efeito, vamos falar assim, no meu cabelo, tá, que é um cabelo que tá muito danificado, dura menos, tá, do que aquela que eu mostrei da Alphaparf, a primeira. Então, eu amo essa máscara, só que, é, eu acho que, assim, eu gosto, sabe, quando é misturada etapas? Nutrição e hidratação, por exemplo. Então, por isso que eu não comprei ela novamente, mas é uma máscara perfeita também. Outro produtinho que é revolucionário, e esse aqui eu fiquei super triste com ele, porque, primeiro eu vou falar qual que é, tá, é essa máscara aqui, ó, a Dance Filler, tá, da Vichy, ou Vick, como você quiser chamar. É uma máscara que você acha em farmácia, tá, em drogarias maiores. Gente, por que que eu fiquei decepcionadíssima? Porque eu gostava de usar o combo, tá, na época que meu cabelo tava super emborrachado, por uma descoloração mal feita em salão. Foi a dermatologista que passou, tá, e era pra usar o combo, o Dance Filler, era um, era a máscara dessa linha, né, e, tipo, um óleozinho que vinha o silicone, não sei o que era aquilo não, gente, mas era, tem até resenha aqui no meu canal, só que saiu de linha o outro negócio, sabe, ficou só a máscara, e eu gostava de usar o combo, mas a máscara é magnífica, tá, quem tiver oportunidade de testar, teste, porque ela realmente tem um poder sobre o cabelo, tá, é um poder extraordinário, gente, vocês tem que testar, e eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre ela, mas pra quem precisa recuperar cabelo, essa máscara, gente, ela é tudo de bom. Próximo item é, um que não podia faltar aqui de jeito nenhum, o Dark Oil da Sebastian, tá, também veio lá da Boutique da Beleza, aqui, ó, certeza que é original, então, se for comprar, compra aqui. Gente, eu já tô na metade do meu frasco, tá, eu uso ele pra tudo, eu uso ele pra umeditação, uso puro, né, no caso, uso ele misturado com finalizador cremoso, uso ele como finalizador puro, uso na máscara de tratamento, uso, eu amo, amo, amo misturar ele com o Night Spa, como assim, eu passo o Night Spa, ou ele, mas primeiro eu acho que eu costumo passar o Night Spa, e depois eu passava o óleo por cima, tá, enluvando também, e deixava, meu cabelo, gente, ficava perfeito, tá, zero defeitos, mesmo estando emborrachado, todo quebradiço, piriparoró, que produto versátil, tá, como finalizador ele não pesa nada, apesar de quando você põe na mão, ele é grosso pra caramba, mas, digamos que ele é aquele produto que com segundos some, um minutinho, ele já sumiu, e fica um cheiro e um efeito, eu não fico mais sem também, tá, gente, maravilhoso, é isso que eu tenho pra dizer, todo mundo que testa, tá, que vem aqui em casa e testa também, ama, então, eu sou uma pessoa gente boa, tá, eu empresto meus produtos de beleza, então, gente, sério, vocês têm que testar esse produto. Ainda na categoria óleos, eu quero muito indicar esse aqui, tá, da Schwarzkopf também, que é um óleo de rosas. Gente, esse óleo, ele é zero defeitos, tá, zero defeitos. O cheiro é perfeito, a textura é perfeita, o efeito é perfeito, tudo é perfeito. O preço é na mesma casa do óleo, do Dark Oil, da Sebastian, então, dá pra falar pra você, ah, esse aqui é baratinho, esse aqui é baratinho. O preço deles eu acho que é justo, porque dura muito, sabe, não ser um produto que dura muito, e você usa muito pouco, tá, então, é muito, muito, muito bom o investimento, tá, mesmo que ele custe um pouquinho acima do que as pessoas costumam querer pagar, mas se você dividir, né, pela durabilidade, pelos meses que dura, vocês vão ver que ele é muito barato. Recomendo, tá, se você nunca testou, você vai querer testar, acredite no que eu estou te dizendo. Principalmente se você tem cabelo fino, igual o meu, ó, que é um cabelinho fininho, fininho, você vai gostar, tá, vai querer, com certeza. Quero indicar pra vocês também esse shampoo aqui da Inoar, tá, é o shampoo de gengibre, e assim, tá difícil achar, tá, eu só achava ele no kit, um kitzinho pequeno, e eu queria comprar ele no litro, porque eu amo esse shampoo, tá, de gengibre, ele deixa a cabeça com uma sensação refrescante, mentolada, o cheiro é uma delícia, gente, que produto maravilhoso, ele limpa muito bem os cabelos, sem ressecar, tá, ele não é transparente, ele é meio perolado, mas ele limpa muito, e ele deixa o couro cabeludo muito gostoso. Eu sempre, tudo que eu testo, minha mãe testa, né, porque eu quero que ela também me relate a experiência dela, e ela também amou, tá, ela lembra até hoje, tem uns 10 lá que eu comprei, mas nunca mais esqueci, gente, porque ele era muito bom. E os dois últimos que eu vou indicar agora, tá, são da Truss, então eu já coloquei junto, porque daí eu já vou falar e terminar o vídeo. O primeiro deles, uso obrigatório, eu tive uma briguinha com ele no começo, porque eu usei demais, então pesou muito meu cabelo, e aí acabou não sendo, né, um favorito, mas depois, conforme eu fui usando, eu fui aprendendo, né, a usar, a dosar, por a quantidade certa, e aí eu descobri que eu amo ele, tá, gente. É um dos melhores da vida também. E o preço é tranquilo, tá, bom, ele dura bastante. Eu amo porque meu cabelo tá detonado, e ele ajuda muito, tá, tem dias que meu cabelo acorda, assim, só pela glória, e ele ajuda muito, tá, ele condiciona muito, ele segura muito o frizz, ele deixa o cabelo brilhante, ele é protetor térmico, então, assim, nossa, perfeito, tá, zero defeitos, recomendo, testem. Também da Truss eu vou indicar o finalizador amino, tá, eu nunca pensei que eu fosse fazer um vídeo falando que o amino seria um dos meus favoritos da vida, mas realmente ele é, tá, ele foi e ele é. Ele é tudo aquilo que falam, assistam a minha resenha dele, tá, eu vou fazer uma nova, porque não é a intenção, mas vocês não têm noção o que é um finalizador até testarem o amino, tá, é isso que eu tenho pra falar. Resumindo aí toda aquela resenha que eu fiz, é isso. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha lista de produtos, eu já nem sei quantos produtos foram mais, mas se você tiver a oportunidade, teste alguns aí, e depois volta aqui e me conta se eu tinha razão ou não, porque eu quero ouvir de vocês, eu quero ler, né, de vocês, se eu tinha razão ou não, tá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu gostei, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Se eu não falei algum produto que é super favorito seu, comenta aqui embaixo que eu vou querer saber também, quem sabe eu testo e trago a resenha aqui pras outras pessoas também conhecerem, né? Tchau! Tchau!